Olá, meus amigos! Hoje veremos a história do Patinho Feio, um site que não era otimizado para o Google. A Patinha teve cinco sitezinhos. Quatro deles eram lindos. Utilizavam plataforma WordPress. Eram otimizados através de plugin de SEO. Usavam Google Webmaster. Tinha produção de conteúdo. Utilizavam breadcrumbs. Usavam URL amigável. Focavam em palavra-chave de cauda longa. Trabalhavam botões de redes sociais. Eram responsivos e até usavam imagens otimizadas. E o sitezinho feio não tinha nada disso. Ele era desprezado no imenso lago Google. Ninguém dava atenção para ele. Sendo assim, ele acabou ficando fora das buscas. Triste e sozinho, os outros sites bem ranqueados tiravam sarro dele. Fazia um bullying com o coitado dizendo... Coitado desse sitezinho! Nunca vai chegar na primeira página do Google. Ele saia arrasado. Perdido na floresta da indexação. Nenhum spider sequer fazia leitura do seu robots.txt. Cansado de tanto desprezo, ele resolveu procurar uma agência digital. Queria fazer um upgrade. Ele percebeu que as pessoas buscavam por tipo de assunto e região. E que precisava focar em uma palavra-chave principal. Então ele criou um blog. E começou a gerar conteúdo usando palavra-chave no título e no texto. Usou âncoras como palavra-chave dentro do texto, que levava para uma página exclusiva daquele assunto. E junto com URL amigáveis, otimizadas na opção links permanentes no painel do seu WordPress, ele começou a ser mais notado na busca. Investiu numa versão mobile de carregamento rápido e começou a converter muitos acessos. Instalou um plugin de SEO e reescreveu em cada página em snippet exclusivo dentro das regras de SEO. Da página 35 ele passou para a décima. E em três meses chegou na terceira página. Mas ele queria mais. Ele queria chegar na primeira página. Mas como ia fazer isso? Ele começou a comparar que os seus irmãos não tinham conteúdo automatizado. E resolveu investir num plugin de automação chamado ElevaWeb. Depois de algumas semanas, sua relevância ficou tão grande. E juntamente com postagens automatizadas das redes sociais, ele decolou da indexação. Ele tornou-se então um lindo cisne. Um site que todos notavam e se admiravam. Ele precisou passar por maus bocados para perceber que algumas ações eram necessárias para o seu desenvolvimento e crescimento na internet. E o seu site? Será que ele também não é um patinho feio? Mas aí, já é uma outra história. Mas aí, já é uma outra história.